Gente, vamos começar mais uma fase Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha a foto do galo Mano, eu acho que é um pouco bem Por que essa máscara amarela eu tô fazendo em mim Por que eu peguei, porra Eu peguei morrendo, eu não peguei, eu não tô morrendo Eu morri, eu morri, mas eu não peguei Eu fiz a fase, eu tive que fazer ela Uma jogada Comece, termina, acabou a conversa Pra eu fazer uma jogada Tem que ser desse jeito Mas eu já peguei, ah, já peguei Não, mas o ideal era você ter um Até esse ponto eu não morri Até a armadilha também Cambiando a morte Tranjado E como eu queria fazer tudo Uma só tentativa Eu acredito que morreu Mas uma fase difícil não Se você tiver o buga Se você tiver o buga Eu buga Fazer ela de primeira Não é problema Se você tiver o buga Lembrando que no bônus Você pode perder o buga E esse bônus Ao tempo que os produtores previam É cheio de bug Cheio de pena Fazer essa bônus Você perdeu seu buga Acho que com essa verdadeira De vez em De vez em Do anjo Acidente mesmo Aí tá o segundo mundo Essa era a minha estratégia para fazer o peito de uma vez só, dar o botão e entrar no Caminho da Morte. Vem lá com a Morte, vamos mal. Um branco precisando do rio do rio. Agora as coisas ficam muito básicas. Um desfilarado. Só sai correndo. Só sair forte. Não há segredo. Sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Pede cristal. Não continue a fase. Corra. E volte para o Caminho da Morte. Com o Uga, Uga, Amarelo, Dourado. Vou testular como você queira chamar. Agora... Vou testular na mesma calma que tiver em uma vez só. Vamos lá. Vamos lá. Agora é a hora de voltar. Agora é a hora de voltar. Vamos lá. Vamos lá. E depois... Vamos lá. Vamos lá. para a fase com nenhuma jogada foi muito cauteloso, como eu devia perder o jogo do vídeo? é o jogo do vídeo que tanto faz como eu vejo o vídeo que quiser vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aí eu puxei um gol porque não ensina e não fecha o carro as vezes aí eu tive que certificar com toda certeza imaginária e se tivesse o seu outro carro porque no final tem que ter no autentico do carro autentico e não fecha as cartas já está filmando também investigando ali dentro do carro é o 25 pronto tem um todo fazia a checagem final que eu não sei tem um eu não sei mas eu era muito preciso eu só falava o vídeo que eu passei que eu não vejo mas eu não sei não 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 é não 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 Vamos manter o Buggy Buggy dourado nessa situação aí Eita, papo! Já peguei um bola, papo! Ele estava junto! Arrandou! Eita! Ah... Fiz o Buggy Buggy dourado! Agora eu estou com o bugubu de madeira Perdi todos os bugubu Vai, tem quatro, tragaão Um Dois Quatro Ah 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 O que é isso? O que é isso? Agora, o cara de caim O que é o parque? Cudadei para o tempo que eu vejo um pouquinho. Não. Já veio. O que é o grande dele? O que é que eu estou fazendo o carro? Falta o que eu estou fazendo Já dá para visualizar o que eu estou fazendo Ah, só três. É nóis, bró. Muito obrigado por assistir. Espero que você comentem. Deixe comentário, like, sim. Um abraço ao Cavaleiro. Um beijo até o próximo vídeo.